A vontade de fazer dar certo e a estratégia de como aquilo dali realmente vai impactar o negócio não é algo que tu pode terceirizar, é algo que tem que realmente partir do negócio. E o parceiro, ele vai te ajudar a chegar em algum lugar, ele não vai dizer onde tu tem que chegar. Tu precisa saber onde tu tem que chegar. Pra mim, tu tocou numa palavra que eu acho delicada e assertiva no último, ajudar. Tem um monte de empresa que pra fazer esse movimento, eles contratam alguém esperando salvação e não ajuda. Pra dizer o negócio, cara, vou te colocar aqui dentro, vou pagar o que tu tá pedindo, salva o negócio. Salva a gente. Tu tem tuas responsabilidades, tem o teu envolvimento, cara, tem a tua parte pra fazer. Eu não vou vir aqui, tá? Uma pílula de sucesso, vou colocar aqui dentro e, pô, agora a gente é uma empresa orientada por tecnologia ou ancorada em tecnologia. É uma construção. É uma construção, é por isso que eu uso a Eflon como exemplo perfeito pra isso, porque é justamente assim que vocês trabalham, né, cara? A gente fez uma identificação do nosso cliente durante o nosso projeto e dizer, cara, o outro lado tem a sua parte também.